Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno, esse aqui é o meu canal Canário Belgas Criar e Preservar. Hoje, com mais um vídeo, estarei falando aí sobre o manejo de pintacilgo, né? Essa série que eu resolvi escolher, vi também que no meu canal é uma das coisas que tá em alta, né? Falando no manejo de pintacilgo, né? Sobretudo a parte de hibridação. A gente vai chegar lá nesse vídeo também, vou estar falando, vou estar mostrando mais uma vez, nesse ano, de novo, a respeito sobre hibridação, mas hoje estarei trazendo um alimento aqui que eu já ofereci o meu pássaro no passado e voltei a oferecer ele de novo, né? Que agora eu quero o meu pintacilgo num ápice, pra quando ele chegar nesse ápice eu tá mostrando pra vocês e vocês que vêm seguindo com esses vídeos da série de pintacilgo vão ver na íntegra que dessa forma dá certo. Pois, o melhor manejo é oferecer o melhor possível para os pássaros, né? Para o seu pássaro. E eu tô trazendo uma série de alimentação, uma série de manejo pro meu pintacilgo pra acertar a mão nele em tudo, né? Às vezes a pessoa quer que ele canta, às vezes a pessoa reclama que ele não gala, às vezes tem algumas coisinhas, algumas peculiaridades a respeito do pintacilgo que às vezes trava muita pessoa, às vezes desiste um pouco, frustra um pouco de falar. Mas eu tô trazendo aqui pra vocês um pouco a respeito do manejo do pintacilgo, sobretudo o meu, né? Eu não tenho criação de um pintacilgo, eu crio um pintacilgo que eu já tenho ele há mais ou menos dois anos, né? Acho que especificamente dois anos, já tem esse tempo aí sim, uns dois anos. É assim, é um pássaro maravilhoso, um pássaro muito carismático do canto, muito bom, muito legal, sabe? É um canto gostoso de escutar. Então é um pássaro que eu me identifiquei bastante. Quem sabe futuramente a gente crie aí um espacinho somente para pintacilgo. E daí em diante eu comecei a falar desse pássaro. Hoje eu vou falar pra vocês um alimento muito completo, né? Pra quem não conseguiu toda essa série de misturas de sementes, todas essas sementes, apesar de serem fáceis de achar. Mas pra quem prefere usar um tipo de manejo só, eu já trouxe um alimento completo pra vocês, pra falar deles e talvez uma maneira de fazer o seu pássaro pegar. Antes de começar a falar sobre o alimento, eu gostaria muito que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal, comenta aqui embaixo, me diz se você tem um pintacilgo. E se caso você tenha um pintacilgo, que manejo você leva para o seu pintacilgo? Para que dessa forma eu também possa aprender coisas novas com vocês e nós conseguimos ter uma interação melhor, beleza? Galera, esse alimento aqui eu nem pensava que existia até achar. E é um alimento que eu usei o ano passado, quando meu pássaro vinha, ele era muito tímido. Bem mansinho, mas ele era muito tímido, cara. Cantava bem normalzinho. E eu conheci esse alimento aqui, ó. Biotron Cardwellis, né? Que é um alimento, uma ração estrusada, feita pra pintacilgo, galera. Ela é específica pra pintacilgo. Então é um alimento completo que tem aqui na descrição também. Então eu não vou ler agora. Primeiro que as letras são super pequenininhas. Segundo, não deu tempo de eu decorar, mas tem praticamente todo tipo de alimento, todo tipo de vitamina que tem nas sementes que eu venho mostrando nos outros vídeos, tá? E sobretudo, aqui também tem um elemento X, que é a espirulina, galera. Que vai ajudar na absorção de todos esses nutrientes. E além disso, ela ainda é uma proteína que faz bem. Uma proteína extraída das algas. Então, pensa no alimentinho completo, tá? Ninguém tá me pagando pra isso, não. Eu achei que foi um alimento que deu uma modificada no meu pássaro, tá? Fez dar uma levantada na moral do meu pássaro. Além de todo o manejo que eu venho tentando seguir com ele. Claro, banho de sol, um passeiozinho quando possível, né? Uma musiquinha aqui pra dar uma levantada na moral do pássaro. Mas essa ração aqui, ela é muito equilibrada. Uma ração muito boa pra oferecer pros seus pássaros. Então, Biotron Cardoelis, super recomendo, galera. Pra você que tá chegando agora, pra você que quer adquirir um pintacilbo. Ou um tarim venezuelano, também. Pra ser sincero, ela é de toda a família dos Cardoelis, né? Todos os Cardoelis se dão bem com esse aqui. Ah, Bruno, mas o meu pintacilbo não gosta de ração extrusada. Galera, é uma ração extrusada super fácil de oferecer pra seu pintacilbo. Primeiro, você tem que ver qual é o alimento que seu pássaro mais gosta. O meu, por exemplo, ele é apaixonado pela Nige, né? Ele é apaixonado. Você pode, com a hora que eu coloco, ele fica ali até umas horas. Então, qual foi o manejo que eu obtive pra poder fazer com que ele gostasse também daquele alimento ali? Eu misturei e fiz um manejo de transição. Inclusive, no meu canal aqui tem um vídeo falando a respeito de transição. O que é transição, Bruno? É quando você faz a mudança de um alimento, a introdução de um alimento que o pássaro não pega. Você faz o acompanhamento desse alimento com o outro alimento que ele já é habituado. Que ele já tem o hábito de se alimentar com aquele alimento. Como assim? Não entendi. Então, vamos lá. Eu vou explicar pra vocês. Por exemplo, eu disse que meu pintacilgo se alimenta melhor. Ele adora, ele vai doido pela Nige, certo? Então, o que eu faço? Numa cumbuquinha de Nige, eu coloco mais ou menos 60% de Nige e 40% da ração estrusada. Tá? A olho, né, galera? Eu não vou estar ali. Ah, não. Aqui tem 60. Vou a olho. 60% de Nige e 40% da ração estrusada. Essa ração estrusada, ela é bem pequenininha. Então, só de você colocar esses 40%, você já colocou ração estrusada pra caramba. Ela é muito pequenininha. Eu vou ver se eu consigo trazer a imagem dela pra estar colocando aí na tela pra vocês verem também. E aqui em cima nos cards, aqui, o aqui vai estar passando todos os vídeos que eu tenho sobre pintacilgo também. Caso você esteja chegando aqui no canal agora e chegou de paraquedas por causa do vídeo de alimentação de pintacilgo. Então, eu vou estar deixando aqui nos cards acima pra você poder ter uma ideia, né, de como eu faço com o meu pintacilgo. E como eu venho fazendo, como eu venho obtendo resultados. Tá bom, galera? Então, essa daí é a forma que eu digo a vocês pra estar fazendo o seu pássaro se adaptar à ração. Então, logo, você vai fazendo gradativamente, né, 60% Nige e 40% ração. Depois, você vai reduzindo Nige e aumentando a ração. Significa que eu não devo mais oferecer Nige pro meu pássaro? Não. Significa que você tá fazendo uma transição pra fazer uma educação alimentar na qual ele vai se adaptar àquela ração e ela vai fazer parte da dieta do seu pássaro. Tá bom? Então, galera, com isso aí, vai ser mais um alimento que você vai introduzir para o seu pássaro. E dessa forma, ah, Bruno, eu tenho que, além disso aqui, oferecer todas aquelas misturas de sementes que você apresenta pros seus pássaros? Não. A dieta do meu pinta-silgo, ela é toda balanceada. Eu ofereço uma de vez em quando, outra de vez em quando, e é a principal. O alimento principal do meu pinta-silgo, apesar de ter muitas pessoas que criticam, que falam que engordam, que isso, que aquilo, a alimentação principal do meu pinta-silgo é Nige e será pra sempre Nige, né? Eu aprendi de uma pessoa que eu acredito que ela é muito bem estudada, né? Inclusive, ela tem um pinta-silgo há 25 anos e me ensinou que o alimento principal do pinta-silgo é Nige. E, claro, as outras sementes, na qual eu passei, mostrei pra vocês em vídeos também que eu ofereço ao meu pássaro. Tá bom? E depois, automaticamente, eu vim fazendo a adaptação com essa raçãozinha aqui que eu gostei bastante. Então, por isso que eu venho trazer essa dica pra você, tá? Uma ração super balanceada evita, assim, com que vocês precisem ficar aí fazendo aquela mistura toda, faz uma transição e você também já vai ter esse alimento como complemento pro seu pássaro e vai ser uma boa. Beleza, galera? Todo esse manejo que eu venho passando pra vocês sobre pinta-silgo são dicas, galera. Não é uma obrigatoriedade. Cada um cria do seu pássaro da forma que quiser e da forma que puder, da melhor maneira possível. É isso que eu digo sempre. É isso que eu vou dizer sempre. Não é obrigado a oferecer as mesmas coisas que Joãozinho oferece, que Mariazinha oferece. Mas, sim, seria cabível você oferecer o melhor possível pra que seu pássaro viva bem e te traga muita satisfação no seu manejo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje falando a respeito desse alimento aqui no qual vocês podem introduzir na alimentação dos seus pássaros. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Na descrição aqui do canal vai ter um pouco sobre essa alimentação aqui. se você tiver vontade, se você conseguir, se você puder, dá uma lidinha com calma. E no primeiro comentário eu vou estar deixando os links das nossas redes sociais para que você, se caso você queira, se você quiser, se você conseguir, nos seguir no Instagram, no Telegram, no WhatsApp. E aí vai. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Vamos que vamos. Um abraço a todos. Valeu.